de maio de dois mil e vinte. Nós estamos aqui, Lojas Frank Canguçu, ofertas fecha mês, isso mesmo, ofertas fecha mês, Lojas Frank Canguçu. Então, nesse dia zinho de chuva, você que tá por casa, você que tá por aí acompanhando a programação da cultura mil e trinta, fica de olho, porque as ofertas fecha mês e se você quiser participar conosco também, você pode então participar aí e você pode também fazer a sua pergunta aí na oferta fecha mês aqui das lojas Frank Canguçu. Muito bem, vamos dar só mais um volumezinho aqui pra gente ficar melhorzinho um pouco, né? Pro pessoal poder nos ouvir um pouquinho melhor lá em casa. Também me permita, Clóvis, agradecer o pessoal da Eletrônica Braga, aqui no centro de Canguçu, na professor André Puente, aonde você encontra a nova parabólica, isso mesmo, é só trocar o aparelho dentro de casa, o resto continua o mesmo, não precisa recarga, tá dado o recado? Clóvis, ofertas fecha mês, lojas Frank Canguçu, tempinho de chuva, tem tido um tempinho bastante ruim aí pros pedreiros, né? Pedreiros não tá conseguindo deslanchar, mas sempre tem aquele acabamento dentro de casa, os pedreiros são inteligentes, no tempo de sol eles fazem o trabalho externo e nos dias de chuva eles fazem o trabalho de acabamento interno. O que que nós temos aqui? Bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia, Aline, bom dia, ouvintes aí do show da manhã, né? Pessoal que tá nos ouvindo e também tá nos assistindo aí ao vivo, né? Pela rádio cultura, né? Aí, senhor Geraldo, mais um fecha-mesa aí do mês de maio, né? Promoções são válidas aí até o dia 31, lembrando que essa semana a gente também tem um feriado, então o pessoal não pode deixar aí pro dia 30, né? Ou ou vem até quarta-feira 29 ou no dia 31 aí que as ofertas ainda estarão, né? Válidas aí, claro, né? Se ainda houver estoque desses desses produtos, né? Vamos, Aline, mostrar alguns produtos que estão em oferta especial, né? Aqui a gente tem o aquecedor elétrico da Lorenzetti, né? Por apenas R$ 149,90, então o pessoal que quiser aproveitar então esse produto tá com um preço muito bom, o aquecedor elétrico da Lorenzetti, R$ 5,500, né? Por apenas R$ 149,90, né? Isso, isso aí, na pia do banheiro, na cozinha, né? Onde o pessoal quiser colocar, né? Onde, então é um produto bem tranquilo, assim, um produto bom de usar, né, Geraldo? Fácil de colocar, bom de usar, o pessoal tem um produto aí que você pode utilizar em vários, né? Em vários lugares da casa aí, né? E fácil, fácil de colocar, fácil também de manusear com ele. Aqui nós temos também um produto que, com certeza, é muito usado agora, né, Geraldo? Que é o varal sanfonado, pessoal, como nós temos um mês de muita chuva aí, pessoal, tem que secar roupa na frente, né? Do fogão, muitas vezes, dentro de casa, então nós temos aí o varal sanfonado por apenas R$ 59,90 também, né? Com um metro. Um outro produto também, né? Que está com preço bem legal aqui, Aline, vamos mostrar aí para os nossos clientes, pessoal que está nos assistindo aí, né? é o kit de porta interna, né? A porta melamínica, completinha, já, Geraldo, como o pessoal pode ver aqui, né? A porta com marco 12, né? Completa, né? Melamínica com marco 12, de 74 centímetros ou 84 centímetros, por apenas R$ 589,00, Geraldo, essa porta aqui é completa, tudo completinha, como tu está vendo ela aqui, um produto de primeira qualidade, com preço muito bacana, por apenas R$ 589,00, Geraldo. Muito bem, está aí, então, as ofertas, e ali está ali, ó, está fechadura, está tudo certinho, tudo colocadinho, isso aí tem uma curiosidade, o lado ou só vira o portal para botar o lado direito, o lado esquerdo? Não, ela tem os lados, Geraldo, direito e esquerdo, né? Tem, já vem prontinho, o pessoal, né? Vê lá na sua casa, como é que é, a porta já vai certinho para o nosso cliente. Vamos mostrar aqui, Lini, também, um outro produto que a gente está em promoção, está em oferta aí no nosso ofertas, fecha mesa aí, que é um kitzinho de banheiro, né? Que o pessoal pode olhar aqui com a gente, que está com preço bem bacana também, um produto bem, bem bonito. Esse kit de banheiro da Belize, aqui, de R$ 679,00 por apenas R$ 499,00. Então, é uma promoção também, um kitzinho bem bonito, bem bacana, né? Um produto bem legal também, com bastante espaçoso, né? Ele tem mais essa gaveta aqui, mais uma gaveta, né? De puxar aqui, então, um produto bem espaçoso, um armarinho bem bonito, com preço bem legal aí, por apenas R$ 4,99,00 aí, né? O kit de banheiro da Belize de 80 centímetros. Geraldo, como eu sempre digo, né? A nossa loja, ela sempre, todos os produtos estão com preço bem legais, bem bacana, né? Mas esses são alguns itens, né? Que a gente separou, em especial, para os nossos clientes, para o pessoal aproveitar aí, nesse nosso fecha mês, do mês de maio. Muito bem, o Clóvis, tá? As ofertas, o pessoal vinha aqui aproveitar, tem muitas outras ofertas, uma variedade incrível, né? De produtos e a entrega. Como é que está sendo? A gente vê hoje, tem dificuldade de estrada, tem dificuldade de pontes, de bueiros, né? A gente não está falando de nada. É por consequência do tempo, né? A gente vai às festas no final de semana, o pessoal fica dizendo, ah, não consegui sair de casa. Está acontecendo, pode acontecer alguma demora, alguma coisa? Então, Geraldo, como que a gente está fazendo, tá? Por causa dessa situação das estradas, né? Entregando aquilo que realmente o cliente vai, precisa e vai usar, sabe? Ó, o Geraldo veio aqui, comprou o material, eu vou reformar um quarto lá, vou botar um piso dentro de casa, né? A gente combina com esse cliente e a gente acha uma forma de entregar. Agora, se o cliente, se ele puder esperar o tempo melhorar, as estradas também derem uma secada, né? A gente combina com o cliente e espera para fazer essa entrega, tá? Porque realmente está muito complicado, a gente tem tido uma grande dificuldade para o interior, né? Tanto nas estradas principais, como nos travessão, né? As próprias entradas, né? Então, assim, em geral, está tudo muito molhado e um caminhão, ele é bem diferente de um carro pequeno, né? Então, a gente está conversando com o cliente, não, realmente eu quero aproveitar o deschubro, bom, então vamos dar um jeito, a gente já combina lá, se atolar, tem trator, ah, eu tenho trator, né? Já espera, a gente já combina. Aquilo que realmente é a necessidade, daquilo que, aquilo que pode esperar, a gente está esperando para dar uma melhorada nesse tempo, para também poder chegar a essa mercadoria com qualidade na casa do cliente, né? Porque às vezes, exatamente, uma abertura, tudo, né? Molha, né? Se perdeu o produto, né? Não tem muito o que fazer, então a gente faz para que esse produto também chegue com qualidade ao nosso cliente. Mas, o pessoal pode, o pessoal quiser vir aproveitar o dia de chuva para comprar, vem, vem, vem para cá, garante o preço, faz a sua compra, melhorando o tempo, a gente providencia com certeza essa entrega aí com qualidade para o nosso cliente. Então, Geraldo, né? Fechando aí, fecha mês, ofertas fecha mês, lojas franque até o dia 31, lembrando que temos feriado no meio da semana, então o pessoal corra, aproveite as ofertas aí, que são válidas até o dia 31 ou enquanto durarem os estoques. Muito bem, tá certo então, Clóvis? Era isso aí por hoje? Isso aí, isso aí, Geraldo. Muito bem, tá certo então com as imagens da linha que está aí circulando aqui dentro lojas franque, lembrando que na rua Getúlio Vargas, bem pertinho do Crolo. Vem aqui, o horário de atendimento vai até as 18, isto, começa as 8 da manhã. Vamos confirmar então aqui, Geraldo, o atendimento das nossas lojas tanto Cangos, Sumo, Redondo, São Lourenço, das 8 às 11 e 30, 13 e 15 às 18 aos sábados, das 8 ao meio-dia. Tá feito então, tá dado o recado pra vocês, venha e aproveite, muita coisa boa, por exemplo ali, aqueles aquecedor e o que dá uma mão na pia da cozinha, na pia do banheiro até, pra quem gosta de fazer a barba com a aguinha mais quente, né, fica melhor, também lavar um prato, lavar uma louça na pia da cozinha, sensacional, por cento e poucos reais. E, claro, o varal articulado ali também, em qualquer cantinho pra colocar, porque tem que aproveitar, com esse tempo de chuva, não dá, não fica nada seco. Com as imagens da Aline, eu, Geraldo Danemberg, especial aqui, Lojas Frank. Alô, Fonsequinha dos Estudos da Cultura, alô, Marcelo Pelegrinotti, com a sequência do Show da Manhã da Cultura. Alô, Fonsequinha dos Estudos da Manhã da Cultura, alô, Marcelo Pelegrinotti, com a sequência do